Música Música Sobre as áreas Música Música Do trabalho sem barco imigrante Com bravura e ardor soberano Sujo fruto e frio e gigante Já passaram os que foram feianos Terra minha só tens ocupado Posição de relevo altaneira E seu nome Entre mil recitados Como exemplo A nação brasileira Salve Brusque Imortal No recesso dos teus vales Crescoa nos ares O cantar Criunfal O progresso Pela voz singular A nação brasileira Salve Brusque Imortal Música 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 Música